Saudações seres infinitos, tudo bem? Aqui quem fala é Graça Heike Baltazar, Master Heike, terapeuta e hipnoterapeuta, falando ao meu, ao seu, ao nosso ser infinito. Hoje nós vamos falar um pouquinho como mudei minha vida usando o poder da gratidão em 1994. E após nós vamos fazer o mantra da gratidão, que é números, códigos, grabovoi. Vamos fazer esse mantra 36 vezes no final. 5148133 Como mudei minha vida usando o poder da gratidão em 1994? Tenham, inclusive, uma oração de gratidão personalizada na nossa apostila de Heike nível 1. Gratidão é um sentimento que transborda quando o nosso cálice está repleto de amor. Derrama-se incessantemente e retribui a Deus, ao universo, todas as bênçãos a nós concedidas. Agradecemos a todos aqueles que cruzaram, que cruzam e que ainda cruzarão nosso caminho e que, de alguma forma, nos incentivaram a dar mais um passo em direção à realização do nosso propósito de vida. Reverenciamos a grandiosa equipe de aliados que trabalham incansavelmente, oferecendo-nos apoio, proteção e inspiração. Gratidão ao poder que nos reuniu, possibilitando a retomada de uma antiga aliança que não só resiste ao tempo, mas nele se fortalece. Lembrando que a sua percepção interior, ela deve ser modificada, para que o mundo lá fora também se modifique. Modificar a percepção quer dizer modificar a maneira que você percebe o mundo, a gratidão e as pessoas no seu interior. Quando a forma que você percebe tudo e todos é modificada em seu interior, você começa a perceber toda a mudança acontecendo no exterior, pois como você é e está interiormente, assim será, ficará e estará em seu mundo exterior. Nada na sua vida vai mudar enquanto você não mudar a maneira de enxergar o mundo dentro de você, inclusive a gratidão. Lembrando o quanto é mágico o poder da gratidão. O sentimento de gratidão por tudo que você tem, é um dos responsáveis por transformar sua vida, tanto interior quanto exteriormente. Você deve começar a praticar a gratidão todos os dias da sua vida, lembrando o quanto é mágico o poder da gratidão. O sentimento de gratidão por tudo que você tem, é um dos responsáveis por transformar sua vida, tanto interiormente quanto exteriormente. Você deve começar a praticar a gratidão todos os dias da sua vida, sem esquecer nenhum dia. Não duvide disso. Com o passar dos dias, você percebe que tinha perdido muito tempo em dúvidas e incertezas. Com relação a isso, se a gratidão diária realmente nos enche de bênçãos ou não. Já te adianto que você pode acreditar e confiar, pois isso realmente funciona, pois funcionou e está funcionando para mim. A gratidão é o que acelera a mudança na vida de qualquer pessoa, pois faz com que ela mude a percepção interna, a fim de que o mundo externo comece a modificar para essa pessoa também. Eu te aconselho a praticar a gratidão pelo motivo mais ínfimo que você possa imaginar, pois são os pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Agradeça por todas as coisas que você tem todos os dias. Pratique a gratidão por pelo menos 30 minutos com tudo o que já foi transmitido até agora, para que em pouco tempo você possa escolher viver em sua vida as mudanças que você mesmo criou em sua mente. Agradeça pelas coisas que você já tem e, no final, agradeça pelas coisas que você quer ter, como se já tivessem suas mãos em sua vida. Isso vai te encher de bênçãos, pois estará sempre com a vibração energética correta para receber o que quer. Agradecer antes mesmo de ter recebido é provar para você e para Deus que você sabe que o que deseja já é seu, e você só está agradecendo antes por saber e acreditar que o universo vai lhe trazer seu desejo manifestado. Isso é o significado psicológico de acredite que recebestes, pois você acredita e sabe, no fundo do seu coração, que vai receber, pois agora sabe como fazer para que isso aconteça. Você também pode usar a gratidão para agradecer pela paz, pela compreensão, pelo amor que você deseja viver em sua vida sentimental, pela união da sua família, pelo emprego que deseja, pela confiança que deseja passar a ter em sua vida. Você pode unir a gratidão com as frases de afirmações e códigos que eu sugiro juntamente com a auto-aplicação, envio de reiki e a técnica da caixa para reikianos de nível 2. Por exemplo, quando você diz, gratidão, Senhor, pela minha saúde perfeita, 1, 8, 1, 4, 3, 2, 1, sua mente aceita essa afirmação como já sendo um fato real. Mas lembre-se, para que aceite como um fato real, o que precisa acontecer? Dentro de você deve haver uma imagem, ou uma situação, uma matriz, uma memória, uma emoção, para que ela seja um ponto de referência para você atrair tudo o que for semelhante a ela. Enquanto estiver só pensando, mas não sentindo o que seu pensamento significa, nada mudará na sua vida. O pensamento acompanha a ação. Você não pode pensar em paz, amor, alegria, expressar a discórdia, a desordem e a tristeza. Suas ações mudarão automaticamente na medida em que seus pensamentos forem penetrando e se enraizando em seu subconsciente. Você não negará sua essência, pois a mudança terá acontecido a um nível subconsciente, de dentro para fora. Sendo assim, seus impulsos exteriores serão exatamente compatíveis e com seus impulsos interiores. Ou seja, a concluência do seu interior com o seu exterior. Seu exterior reflete o seu interior. Quando você diz, gratidão, senhor, pela minha paz, sua mente aceita isso como sendo um fato real, e assim por diante. Repare que quando você agradece pelos favores que recebe de alguém, você logo estará recebendo mais. Unicamente porque você já deixou plantado no universo do seu subconsciente o seu agradecimento referente ao assunto que aconteceu, e isso você colherá novamente logo em seguida. Observe e você verá que acontece exatamente dessa maneira. Então, para finalizar, quero que você comece a observar a frequência dos acontecimentos da sua vida, referente àqueles que você sempre agradece. e olhando todo o resto da sua vida com esse único ponto de vista. Você percebe que a mudança está muito fácil de ser feita, bastando apenas uma mudança da sua nova maneira de pensar, ser, perceber, a gratidão, o ser infinito que você é. Mude seus pensamentos habituais e também os seus sentimentos, referente a eles que você mudará todo o seu destino. Eu lhe desejo muitas bênçãos, muitas manifestações de seus desejos, metas e objetivos, muita sabedoria e riqueza e gratidão. Que você descubra seu verdadeiro eu, sua potência, seu ser infinito, e comece a tomar posse do que é seu por direito divino. Pois, tudo o que é do Pai, Deus, o universo, é meu. Sendo assim, qualquer coisa que deseja ter, fazer o ser, já é sua. Só falta você se abrir, mental e emocionalmente, para receber. Mude sua vida percebendo, reconhecendo e aceitando que você e Deus são um único ser. Você está em Deus e Deus está em você. Bem no seu cérebro. Há um ponto de Deus. Você nasceu para ter um presente, um futuro extraordinariamente brilhante, cheio de conquistas e de realizações. Empodere-se e saiba que você tudo pode, apenas escolhendo, apenas agradecendo. Agora vamos fazer o mantra da gratidão, com os números Grabovoi. Vamos fazer 36 vezes o número 5148133, que é da gratidão. Segundo o Grabovoi, cada sequência numérica possui uma vibração específica, que é o resultado da soma e da interação entre as vibrações de cada número que as compõe. O que temos a fazer é nos conectarmos a estas sequências para que as vibrações possam vir a fazer parte da nossa vida. Cada sequência numérica já traz em si seu objetivo. Basta ouvir, mentalizar e agradecer. Como fazer? Enquanto estiver ouvindo a sequência, visualize uma esfera prateada ou branca brilhante de aproximadamente 50 centímetros à sua frente, na altura do seu coração. E mentalize a sequência numérica, também brilhante, dentro dessa esfera enquanto ouve as faixas. No caso, o gratidão 5148133. Apenas os números dentro dessa esfera, que pode ser prateada ou dourada, a 50 centímetros à sua frente, na altura do seu coração. ao final, imagine seu desejo dentro dessa esfera, no caso, a gratidão. E você participando desse desejo com imensa alegria, imagine que você se torna a própria gratidão em ação. Nem imagine o problema, mas sim a solução. Qual é a solução? ser a própria gratidão em ação. Nesse caso específico que nós estamos fazendo. Caso seja necessário, ouça a faixa repetidamente, várias vezes por dia. Siga a energia, pergunte para o seu corpo, pergunte a você quanto, quanto tempo e quantas vezes por dia ouvir essas faixas. vamos agora mantrar 36 vezes o código da gratidão. Quero que você agora olhe num ponto mais alto que você conseguir. Você vai inspirando lentamente. Imagine que seus olhos vão ficando cansados e você lentamente permita que seus olhos fechem. Você permite que seus olhos fechem, colocando-se numa posição confortável para o seu corpo. Convide seu corpo para estar presente para esse momento. Inspire. A cada inspiração que você fizer, você vai ficando mais e mais relaxado. Inspire novamente, imagine uma luz prateada e dourada descendo da sua cabeça aos seus pés. e na sua frente a uns 50 centímetros à altura do seu coração mentalize uma esfera prateada ou dourada a seu critério. E dentro dessa esfera você vai imaginar cada sequência a seguir. 5 1 4 8 1 3 3 Abaixo dessa sequência novamente 5 1 4 8 1 3 3 5 1 4 8 1 3 3 5 1 4 8 1 3 3 5 1 4 8 1 3 3 5 5 1 4 8 1 3 3 5 1 4 8 1 3 3 5 1 4 8 1 3 3 5 5 1 4 8 1 3 3 5 1 4 8 1 3 3 5 1 4 8 1 3 3 5 1 4 8 1 3 3 5 1 Um, quatro, oito. Um, três, três. Cinco, um, quatro, oito. Um, três, três. Cinco, um, quatro, oito. Um, três, três. 5, 1, 4, 8, 1, 3, 3 5, 1, 4, 8, 1, 3, 3 5, 1, 4, 8, 1, 3, 3 5, 1, 4, 8, 1, 3, 3 5, 1, 4, 8. 1, 3, 3. 5, 1, 4, 8. 1, 3, 3. 5, 1, 4, 8. 1, 3, 3. 5, 1, 4, 8. 1, 3, 3. 5, 1, 4, 8. 1, 3, 3. 5, 1, 4, 8. 1, 3, 3. 5, 1, 4, 8. 1, 3, 3. 5, 1, 4, 8. 1, 3, 3. 5, 1, 4, 8. 1, 3, 3. 5, 1, 4, 8. 1, 3, 3. 5, 1, 4, 8. 1, 3, 3. 5, 1, 4, 8. 1, 3, 3. 5, 1, 4, 8. 1, 3, 3. 5, 1, 4, 8. 1, 3, 3. 5, 1, 4, 8. 1, 3, 3. 5, 1, 4, 8. 1, 3, 3. 5, 1, 4, 8. 1, 3, 3. Imagine agora a gratidão. Você dentro dessa esfera envolvido nessa gratidão. Nesses códigos. Esses códigos sendo impregnados em todo você. da cabeça aos pés. Todo o número no seu corpo. Dentro dessa esfera. E vamos enviar essa esfera para o infinito. Agradecemos e enviamos essa esfera para o infinito. Com a norma e a luz do Criador. 8, enviando para o infinito. Gratidão. Então, lembrando que compartilhando as oportunidades de prosperidade e abundância através da gratidão. Você se torna cada vez mais próspero e abundante. Então, com leveza, gratidão e alegria, divulgue nossos links. Curta. Deixe seu comentário. Pois assim o YouTube espalha automaticamente para mais pessoas que estão precisando. Vamos sair dessa e escolher diferente? Vamos ser pura diversão? Gratidão. Namastê. Beijos no seu coração. Tchau. Tchau. Tchau.